Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. Meu nome é Franciele, eu sou psicóloga aqui no UPRP da 15ª região há 3 anos e meio aproximadamente. Eu comecei meu exercício, para ser bem precisa, 1º de setembro de 2014. Na época, a prova foi realizada em dezembro de 2013. Mas até que fosse homologado o concurso, que passasse a meia-perte dos recursos e que eu fosse convocada, foi aí um perigo. Assim como o concurso que está aberto neste momento, quando eu prestei também era na cadastro de reserva e foi convocada apenas uma pessoa, no caso eu, que estava em primeiro lugar. Não foram convocados candidatos posteriores a essa colocação. Bom, a pergunta que sempre me fazem, principalmente quem empresta o concurso de cenário de psicologia, foi como eu me preparei. Eu falo que a preparação é uma coisa muito individual. É claro que existem formas que eu acho que ajudam mais o candidato a se preparar, se organizar. Porém, eu acho que nem toda regra é válida para todos. Porque vai depender aí da disponibilidade de tempo de cada um, vai depender da forma como você aprende. Então, eu acho que tem pessoas que aprendem mais lendo, outras aprendem mais assistindo videoaulas. Isso vai depender muito, é muito individual. No meu caso, eu dispunha na época do dia todo para estudo. Eu trabalhei pouco tempo, logo que eu me graduei, eu me graduei em 2012, trabalhei um tempinho e logo percebi que o benefício do emprego que eu estava não sobria as minhas necessidades. E foi quando eu decidi, e na época eu tive a possibilidade de apenas estudar, de contar com o apoio financeiro da minha família para que eu pudesse dedicar todo o meu tempo para ir para o estudo. Na época, eu não me lembro precisamente quando foi que saiu o edital, mas eu já estava estudando há bastante tempo. Por quê? Quando eu decidi resolver apenas estudar, eu fui prestando concursos diferentes. Desde concursos menores, municipais, estaduais, até concursos maiores. Então, quando eu abri o edital do TRP, eu já estava com uma bagagem. Eu apenas tive que focar um pouco mais nos meus esforços para as matérias que eram demandadas ali nesse concurso. Mas, de modo bem geral, eu acho que isso também não varia tanto, eu estudava muito com o PDF, bastante leitura e resolvendo muitas, muitas, muitas questões. Fala que resolver questões é fundamental. É claro que você tem que ter uma bagagem teórica para começar esse passo das questões. Mas, uma vez que você já tem um certo domínio da teoria, penso eu que você fica apenas relendo, pouco acrescenta. A resolução de questões, ela é fundamental porque ela vai direcionar você para aquela área que talvez você precise se desenvolver mais, ter uma dedicação maior. Então, eu estudei para a área de psicologia com o material da psicologia nova, desde o início. Complementava com materiais na internet, com artigos, com coisas que às vezes eu via que eram exigidas nas questões e eu queria ter uma informação a mais além do material. Mas, o material do Alisson foi que me deu o principal sustento em termos de psicologia para concursos. Outra coisa que, para mim, foi muito importante, o desempenho na redação e na questão discursiva. Gente, essa parte tem um peso muito alto. Então, se a gente despende muito tempo ali nas questões objetivas, você pode acabar gastando uma energia que poderia também ser mais focada na parte escrita, que tem um peso muito alto. Então, assim, na minha prova, eu consegui gabaritar a redação e a parte discursiva, o que elevou muito a minha nota. Eu me lembro que se fosse só pela parte objetiva, eu não teria passado, porque eu lembro que teve uma classificação prévia só com as objetivas, você conseguia acessar. E eu não teria passado. Então, eu passei, porque a minha nota em redação e minha nota na prova discursiva foram notas boas, foram as notas máximas, no caso. Então, foque muito os seus esforços nesse contexto, na escrita, na prática de redação. Se você já tem mais facilidade, ótimo. Se você não tem, dedique muito tempo do seu estudo para isso. Então, sobre a preparação, eu acho que é mais ou menos isso. O que eu faço aqui no tribunal hoje? Também já me perguntaram algumas pessoas que estão estudando aí para a prova que vai acontecer. Bom, a atividade do psicólogo aqui, ela varia muito. Então, assim, depende muito da época, da gestão. A sua atividade vai estar mais direcionada para alguma coisa. Mas, de modo geral, a psicologia aqui atua com psicologia organizacional e do trabalho. Principalmente, este é o foco principal. Então, hoje, assim, a gente atua em programas de qualidade de vida, de prevenção do estresse. A gente tem um programa de preparação para aposentadoria, que tem a participação da psicologia na organização. A gente participa das perícias, como pareceristas, das perícias médicas, de servidores. A gente participa de programas de gestão de conflitos nas unidades. Então, basicamente, o trabalho principal gira em torno desses temas que eu falei, mas que estão bem relacionados à psicologia organizacional e do trabalho. Então, acho que para a pessoa se sentir realizada, de alguma maneira, que é importante que tenha uma certa afinidade com este tipo de trabalho. A gente espera, né, que entre alguém que esteja aí com bastante gasto para trabalhar, porque eu falo que, assim, quando a gente presta concurso, presta vestibular, às vezes a gente tem aquela ilusão, assim, depois que eu passar no concurso, os meus problemas acabaram, né, resolvi a minha vida. E não é bem por aí. Claro que você resolveu grande parte da sua vida, mas aí é que você vai começar a trabalhar, aí é que você vai ter que lidar com os seus colegas, aí é que você vai ter que lidar com o trabalho. Então, é importante que haja um mínimo de identidade com aquilo que vai ser feito, né. Espero poder ter ajudado, de alguma forma, aí os meus colegas que vão prestar essa prova. Espero de coração aí que entre alguém que vá ser feliz aqui no tribunal, né, porque eu acho que isso é muito importante para que seja feito um trabalho bem feito. Um abraço a todos, ótimos estudos e nos vemos em breve aqui no TRT. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho